Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema O céu balançado e mais que o poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela se pensa que quando ainda passa O mundo inteirinho se enche de caça E fica mais linda por causa do amor Oh, but he watches so sadly Oh, can't he tell how he loves her? Yes, he would give his heart that leap But each day when she walks to the sea She looks right ahead, nod at him Tall and tiny, young and lovely The girl from Epanema goes walking And when she passes he smiles But she doesn't see Oh no, she just doesn't see No, she just doesn't see No, she just doesn't see No, 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 no No, she just doesn't see Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já meti a luz e de tudo escala No final não sobrou nada Dei um nada E voltei pra minha nota Como eu volte pra você Vou cantar com minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Lemme e faça o lás e dou Fique sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fique sempre sem nenhuma Se inscreva no canal.